Em mais um vídeo de Tales of Zestiria, Soraya encontra o epicentro corrupto do campo de guerra, perde os serafins e se envolve com os assassinos ossos de vento. Oi, eu sou o Lucas! Sejam bem-vindos de volta ao canal Press Kid Play. Mais um gameplay pra vocês de Tales of Zestiria com a Vanessa. Oi, gente. Beleza? Beleza? Mas Vanessa, não fica nesse desânimo não, mulher. Estamos gravando. Ânimo. Repete comigo. Estou animada. Estou animada. Beleza. Bom, galera, nesse vídeo aqui vamos continuar tentando resolver o caos da guerra que está rolando aqui. Eu não sei, eu não vou fazer exploração da área. Eu vou tentar ir direto ao objetivo. Temos que ir para o coração dark obscuro negro do além, que está causando uma mega destruição nesta área. Tenho que seguir, acho que é para essa direção. Pelo mapa é essa direção. Mas como que eu vou subir esse morro aqui, velho? Vai que tem uma passagem secreta. Não vou subir, vou dar a volta por esse lado. É, mas depois a gente procura e na verdade não é essa direção. Vou ter que dar a volta por trás, tá? Tudo bem. Temos que andar aqui. Este é o campo de batalha onde estava ocorrendo a guerra entre as duas nações. A guerra estava quase resolvida com a ajuda do pastor, que não poderia participar da guerra, né? De certa forma, mas acabou participando. E agora a malevolência brotou do além aqui e está causando um grande problema na situação aqui. Sai fora, cara. Agora vou matar esse cara aqui. Vanessa continua jogando com o Soray, eu continuo jogando com os Seraphins. E vamos ver como que vai ficar essa Brincation aqui. Olha só, um save point logo de cara aqui no outro acampamento. Acampamento dos rivais aqui do exército que a gente está representando. Baú! Tem um baú ali. Tudo foi salvo. Abrindo o baú. Goma de maçã, tudo bem. Rezinho básico, já conhecido de longa data. E agora devemos ir para a área de trás aqui, né? Ir para um pouco do sul. Região sul do mapa. A área tem um monte de guerreira, a gente vai pulando essas batalhas, né? A hora que chegar no grande combate, no grande objetivo. Bom, estamos de frente para o coração da escuridão. Provavelmente vai ter um combate difícil. E para isso, então vamos tomar ou comer alguma coisa, Marisa. O que você quer comer dessa vez? Um gelato de chocolate? Chocolate, chocolate, chocolate. É, esse daqui vai ser muito mais forte do que precisava ser. Mas eu vou dar chocolate. Já que a manhã escolheu, vai chocolate. Beleza, vamos ver o que tem no evento. Aqui provavelmente vai ser um grande combate. Vamos ver como vai ser. Normalmente bem caótico e interessante. Assim esperamos. Eita! Deve ser o Lorde da Calamidade. O Supremo Senhor Maligno do Mal. Ou não. Você... É um leão. É um leão. É um leão perigoso. Menino bem darposo. Deixa de ser bom da mole, rapá. Deixa de ser bom da mole, rapá. É um leão. Força da peruca, rapaz! Força no cabelo! Obrigado! Nossa senhora Que bafo É hora da treta né Não É hora da animação Até ele passou mal Tá? E agora, garoto? Vai fazer o que? Nossa, tanto! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não. É um suicídio em dupla. Nossa senhora. Nossa senhora. E agora que todo mundo já sabia É a menina da venda, que vende coisa lá Daquela trupe de vendedores, da carroça Eles são os assassinos misteriosos O que é isso? De qualquer forma, não se esqueça de sair daqui Ele que foi, né Foi, foi Intenso, mas beleza Vamos salvar a brincadeira aqui Fizemos uma fuga espetacular De um ambiente perigoso Onde a guerra Eclodiu O Lorde da Calamidade Ou aquele leãozinho dark que a gente encontrou Olha aí, o novo nome dele Eu acho que ele não estava lá de presença Era só tipo Uma representação, um espírito Alguma coisa assim Ele sumiu, né, ele evaporou-se E não faz muito sentido ele tentar manter o pastor vivo A não ser que ele tenha aí alguma ideia Maligna pra deixar o pastor Um tempo vivo E agora eu vou pra onde, Vanessa? Eu vou no monolito Tudo bem aí? Tá meio pesado, viu O que que será que aconteceu Com o Seraphis? Você não consegue correr com ela? Não dá pra correr Mulher folgada Além de tô levando ela Ela quer que eu corra com ela Dá licença Chegando no objetivo Vamos mulher, acorda Tá sacudida pra ver Acorda, moleque Calma, vai acordar Vamos, minha filha Só mais um pouquinho Continua levando Porque ela quer que você leva Eita, moleque Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que você gostaria de ajudar agora. Eu vou decidir. Eu acho que você é um bom homem, certo? Ah? Srei, você está vendo? Ah... Ei, você está indo para o porto. Aqui, há um escadinho de nós que estão escondidos. Ah, mas... Eu não sei. Tudo bem, tudo bem. Então, eu vou descer. Vamos lá. Você pode descer. Ei, mulheres, viu? Eu também quero. Tem uma galeria sombria aí, olha. É criança. Molecada da pesada. Será que é criança mesmo? Torrio! Ele... 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 O quê? De влад target, provavelmente... O fåio dele! Ei, docetado! Tchau. Que bebê era, como eu ia ね uma原因ada? Não. É... Olhe tudo bem. Emialidade, que Mateta... Não tem problema. Vamos a excelar, galera. Você pensa que ela? Você começou a cantar inoxикаção. Até que eu tinha uma alegrada! Tchau, seus vacilões! Eu me liberei! Estou livre! Não tem assassino no meu pé! Vamos assassinar pessoas que estão seguindo! Ou não, né? O pastor não vai deixar rolar o assassinato. Vamos ver o que acontece. Opa! Vocês? Ah, mas acertou. Não tem um problema. Não tem um problema. Como você sabe, eu não sou um guerreiro. Vamos lá. Não tem um problema. Não tem um problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você achou com o que você achou? O que você achou com o seu avião? O que você achou com o seu avião? A Highland estava a ser a esposa, mas o que você achou com o seu avião? Parece que não há nada. Por isso, eu preciso fazer uma esposa de filhos que eu não tenho. Eu não tenho nada quebrar. Mas... eu estou vivendo. O que é o cara? Não... Nós estamos fazendo um gildo de violência, mas... Nós não temos que se matar. Você não tem que se matar. Ameaçou, hein? Ameaçou, hein? Não esperto não Não, não é? Você vai ver o que é isso, meu irmão? É isso aí... Desculpe, isso é estranho... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Nós não vamos ver os outros. Obrigado, deixei. É isso aí, meu. Vamos voltar para o esconderijo, para as ruínas. Tem que seguir a mulher. Vamos lá, Rose. Vamos, Rose. Vamos, filha. Anda, minha filha. Ah, tá. Agora sim, chegamos. Quem é você, senhor? É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. E aí, você só vai acompanhar esse trabalho. Você vai acompanhar o seu trabalho. O Tenenken, Bunlok! Pronto. Viraram amiguinhos. Oficial. O que você me disse que começou a ser a guerra, mas... Não tem problema. Então, vamos lá. Já? Você está muito bem, garoto. O que é que você está aqui? O que é que você está aqui? O que é que você está aqui? Sim, eu sei. Sulei, você veio aqui. Você vai ver o que você está aqui. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que dizer disso tudo, Vanessa? Muita história, né? Muita história. Galera, eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Vou tentar abrir uma enquete no vídeo. Vai aparecer agora uma anotação com enquete. Vocês querem que eu comece a resumir essas partes de história ou deixar na íntegra? Eu posso resumir contando o que aconteceu e mostrando alguns quadros dos diálogos, né? Quadros mesmo, estáticos. E comentando por cima um resuminho do que foi a conversa ou vocês querem que continue nesse formato? Lembrando que talvez a série pode ter problemas no futuro se eu continuar mostrando na íntegra, tá? Porque isso é conteúdo da Bandai Namco. Só se eles forem muito legais, a gente pode ficar mostrando por aí o conteúdo. Então eu deixo aí essa indagação pra vocês. Se caso não estiver funcionando a anotação que eu disse, pra poder fazer a anotação, se vai resumir ou não, deixem nos comentários, tá? Deixem nos comentários aí a opinião de vocês sobre este caso. Porque esse episódio vai ser praticamente de história. Porque agora eu vou ter que explorar a cidade, né? Então não vai ter muito combate. Enfim, tá aí a indagação. Respondam, por favor. Eu vou explorar, vou conversar com a galera da área aqui. E quando eu for pro próximo evento, a gente volta com o vídeo normal. Vamos lá. Conversei com a galera toda aqui, né? Eles falam sobre várias ocasiões pelo mundo. Porque no final das contas eles são os clãs de assassinos que agem pelo mundo com vendedores também, né? Então eles são vendedores de dia e assassinos de noite. Mais ou menos isso, mas não exatamente. Bora lá para a checagem dessa área que faz parte da quest principal. Pois é, ele só deu uma mensagem falando que o negócio tá lacrado. Vamos continuar, nós temos que tirar um cochilo, né? Tudo bem, eu durmo. Pois é, ele só deu uma mensagem. Ah, acho que depende um pouco da ressonância. Ah, é muito louco! Apesar de uma pessoa que os os rostos de um estresse lhe envolveram um pouco mais de uma vez Não sei disso Eu sou um burro do dragão de um brilho que é mais forte Heldorph? Você é o seu rei de um cheiro? Não tem razão Não tem razão Eu acho que não o que eu acho que não tem razão Então, o que ele tem que ter uma força e força, tem que ter uma razão de porquê? Claro, claro... O que é que ele tem que ser criado? Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Eu sei... Slay-san? O que você está dizendo? Ah, ah... Aqui tem um parceiro. O que? O que você está usando? Mas... Não, eu não falo assim. Não, eu não falo assim. Naira... Como ela, você pode ouvir uma voz? É isso mesmo. Vamos lá. O que? Esse é o que? O médico? Olha o que está dizendo. Não, eu não falo. Não, eu falo assim. É o que? Eu sei... Não! Está a meio. Para você? Não, você parece que você está de ouvir isso mesmo. Não, eu não. Não, você está de ouvir isso mesmo e eu não. Não! Você está de ouvir isso mesmo. Não, não! Você está de ouvir? Você está de ouvir? Não, não... Eu acho que tem errado. Eu acho que tem um problema. Não, não, não. Como você está? Sim, a gente está aqui. Não, não, não é. É mesmo? Não, não, não. Se você quiser, me diga. Mas... Eu vou estar aqui. Até você vai ser decidido. Safada! Melhor personagem Não tem conversa Bem galera, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui Eu vou aproveitar que eu tô numa cidade Porque aqui eu vou arrumar um pouco o meu inventário e tal E depois provavelmente a gente vai ter exploração de ruína Então pra fechar o capítulo bem fechadinho A gente vai finalizar por aqui Depois provavelmente eu vou ter mais alguns diálogos E a gente vai sair em caçada aí Também vou aproveitar em off pra arrumar meu inventário Equipamentos e coisas do tipo Foi um episódio basicamente só de história Vanessa quase não falou com a gente Eu falei sim Bom Foi muito legal o soco que ele levou A Vanessa gosta de homem se ferrando Não, mas aí depois a carinha dela Tipo de maldosa, sabe Muitas coisas Então beleza galera, lembrando aí da pergunta que eu deixei Vocês querem acompanhar as histórias na íntegra Ou vocês querem resumos, beleza Deixa aí essa pergunta, talvez isso ajude Também a aumentar o público Na série ou sei lá, pode diminuir Enfim, deixem aí a opinião de vocês Sobre esse assunto, próximo episódio Semana que vem Espero que vocês tenham curtido esse Não esqueçam do joinha e do compartilhamento Pra dar aquela força Se vocês não puderem ajudar, não tem problema É importante que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho Aqui no Press Kit Play E é isso aí galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui Obrigada Um forte abraço Um forte abraço Fui Tchau 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 Estou animada, tá Estou animada Estou animada Tchau Meu Deus A Vanessa sozinha se empolga Tchau 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 Tchau